Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre a B3 E no vídeo de hoje a gente vai falar da Kaia Saiu várias novidades sobre a nova blockchain que está sendo uma junção da Fincha com a ClayTN E a gente tem várias informações exclusivas pra vocês aqui Se você está no mundo de Bob totalmente perdido e não sabe o que é Kaia Este é o vídeo pra você se atualizar sobre a maior blockchain da Ásia Que nós somos criadores de conteúdo E eu vou trazer vários detalhes importantes que você precisa saber Sobre a Kaia aqui nesse vídeo e os seus eventos e airdrops, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, soca o dedão no like E não se esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho Porque só aqui você vê tudo da Kaia, da Fincha, da ClayTN E de todas as outras blockchain, gamify que tem por aí Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera É o seguinte Como vocês já bem sabem, há um bom tempo eu estou trazendo conteúdo sobre a Fincha e a ClayTN E eles vão se transformar na Kaia Antes era chamado de Project Dragon, tá? Se você vier aqui e escrever Project Dragon Você vai ver alguns vídeos bem interessantes e importantíssimos Sobre quando isso era chamado de Project Dragon Porque em parceria com a Dose eles estão trazendo vários eventos, tá bom? E aí eles vão dar alguns airdrops aí pra galera que fica participando ali na Dose, tá? E também tem várias informações sobre os tokens e a utilização da blockchain, tá? Então eu vou trazer esses detalhes pra vocês Mas é importante você assistir meus vídeos anteriores, tá? Esses dois vídeos é bem importante E esse daqui quando eles soltaram o nome Kaia aí pra todo mundo Que foi o rebrand do Project Dragon, do Merge, da Fincha e da ClayTN Então esse daqui também é um dos mais importantes pra você assistir, tá? Pra você entender tudo que tá acontecendo nesse meio Agora vamos lá para as notícias, tá? Porque esse vídeo vai ser repartido em duas partes Primeiro eu vou falar só da Kaia Que é esses três artigos aqui incluindo o airdrop ali da Dose E depois eu vou trazer uma atualização exclusiva que a Dose tá fazendo Pra se tornar uma plataforma bem eficiente dentro da blockchain Kaia, tá? Então vamos lá Eles aqui estão dando os preparativos pra você trocar o token para a cadeia Kaia E isso é muito interessante e importante você saber aqui, tá? Porque como eu já disse em vários outros vídeos meus A Kaia pretende ter interoperabilidade EVM e Cosmos SDK Kachuca, o que que é isso? Eu não entendo nada de EVM e Cosmos SDK, meu amigo Jovem Padauan, é o seguinte EVM, Ethereum Virtual Machine É todas aquelas blockchains que você consegue operar pela Metamask Simplificando pra sua mente, tá? Cosmos SDK é uma outra tecnologia Que você utiliza por meio da Kepler Pra você se conectar nela, tá? E aí ela tem utilidades bem diferentes Ela tem muito mais interoperabilidade E a Kaia quer trazer isso daí pra dentro da EVM Quer juntar os dois poderes dessas blockchains Pra fazer uma só, tá? Então, se você tem que assistir aqueles meus outros vídeos Pra você entender, tá? Se você não tá ligado nisso Também aqui no meu YouTube A gente tem uma coleção de vídeos aqui Chamados Jogador Web 3 Iniciante Pra você que tá começando agora na Web 3 É importante você assistir esses três vídeos E aqui tem uma super aula de Wallet Que vai te ajudar nessa empreitada aí Para aprender sobre essas redes blockchains, tá? E aí você assiste esse vídeo aqui É uma super aula de 50 minutos Depois disso A gente vai ter uma aula de tokens, tá? Que aí eu vou te ensinar um pouco mais Sobre Ethereum Virtual Machine Cosmos SDK E essa integração Porque a nossa excelentíssima xispla Essa blockchain aqui Que tem vários jogos da Contuance Já tem essa interoperabilidade, tá? Em alguns vídeos você consegue ver Essa integração funcionando perfeitamente Aí se você quiser explorar mais esse conteúdo Corre lá Então vamos começar aqui Observação Todas as datas e detalhes são preliminares Estão sujeito a alterações E forneceremos detalhes finais À medida que nos aproximamos Do lançamento da rede Caia Em janeiro propusemos Propusemos a fusão da ClayTN e Fincha E atualmente estamos trabalhando No lançamento da Caia Estamos trabalhando para criar Uma infraestrutura técnica Que combine o melhor de Fincha E da ClayTN Visando um lançamento no final de junho Em janeiro Embora as principais tecnologias de Fincha e ClayTN Sejam integradas à cadeia Caia Será inicialmente lançada no topo da rede ClayTN Portanto os detentores de ClayTN não precisarão realizar uma troca de tokens separada Mas os detentores de FNSA precisam trocar por tokens Caia A troca de tokens estará disponível através do portal Caia Construído pela fundação Caia E disponível ao mesmo tempo que o lançamento da cadeia acontecer Neste guia você aprenderá como trocar o tokens FNSA na cadeia Fincha por tokens Caia E jovem Padawan É o seguinte Isso daqui Não é previsão de que um token vai subir Ou outro token vai cair Eu já tenho os meus tokens FNSA aqui Há mais de um ano Que eu estou fazendo esses stakings Ah não está mais nessa wallet aqui Está na outra wallet Na wallet da DOS Eu vou entrar aqui rapidão Só para você ter conhecimento E aí todos esses tokens FNSA que eu tenho aqui Olha o dragãozinho aqui do Project Dragon Todos esses tokens FNSA que eu tenho aqui Vai ser Todos esses tokens FNSA que eu tenho aqui Vai ser aí substituído para tokens Caia Eu vou poder fazer esse swap Nós estamos especulando algum tipo de airdrop Mas é pura especulação Porque por enquanto quem está trabalhando para airdrops É a própria DOS E aí Kachuca Qual que é a conversão do token? Você já tem isso? Quanto que um FNSA vai ser Vai valer aí em Caia? O próprio ADM aqui já postou Aqui no Discord da Caia Onde eu sou o criador de conteúdo Nós temos a informação Eu marquei aqui a informação Calma aí, calma aí, calma aí Aqui Um FNSA Você vai poder resgatar 148 Caia E um Clay Será um Caia Então já temos aí um valor Prefixado para o Caia Inicialmente, tá? Mas isso não quer dizer Que o Caia vai ser esse preço Ou que ele pode subir Ou cair Eu não estou dando recomendação financeira De preço algum aqui, galera Estou dizendo que se você tem um FNSA Você vai trocar por 148 Caia Pegou a visão disso daí? E aí você monta a sua estratégia Porque eu já estou trazendo vários vídeos aqui Porque até então a Nelpin tem o bridge de rede De FNSA para a ClayTN E isso pode gerar algum tipo de recompensa Porque eles já trouxeram eventos Para inaugurar esse bridge de rede E a Nelpin pretende ser uma das maiores Decks descentralizadas aí da Caia E a sua utilização pode ser bem interessante E pode te gerar alguma coisa Então eu vou deixar o link de referral para vocês aí Se vocês quiserem começar a fazer esse tipo de transação Especulando qualquer tipo de evento ou airdrop Mas isso é pura especulação Eu já trouxe até em um vídeo da Marbex aqui E eu deixei no ar para a galera também Um vídeo da Marbex onde eu utilizei a Nelpin Tá ligado? Para fazer essa conversão aí Neste vídeo aqui Eu utilizei a Nelpin E eu mostrei como que faz essa conversão Então isso daqui Não é nenhuma recomendação do que fazer, tá? Mas vou deixar o link aí no comentário fixado É um link de referral Você entra se você quiser Mas eu acho interessante aí Para ir a gente ganhando pontos, tá? Deixo essas informações para vocês Demorou? Então é isso que a Nelpin está trabalhando E ela é um dos validadores Tanto da ClayTN quanto da Fincha, tá? E isso daqui vai ser a conversão do token Demorou? E para quem está com token em staking O próprio admin aqui da Caia me respondeu Falando que Quem está com token em staking Quando você dá um stake no token E se você não sabe fazer staking de FNSA Você escreve aqui ó FNSA Eu te ensino a fazer staking no validador, tá? Eu te ensino a como usar a blockchain da Fincha E para você retirar o staking do validador Dá um staking São sete dias Para que você possa receber esse token, tá? Tem staking de validador que demora 21 dias Para ser retirado O da Fincha é sete E o admin disse aqui Que quando houver aí O swap do token Vai ser trocado para uma hora O 1 staking, tá? Não sendo mais em uma semana ali O prazo para você retirar os seus tokens Vai ser uma hora Então essa informação pode ser bem valiosa Para a galera Que for fazer isso daí, tá? Então vamos lá Pré-requisitos Para os fins desse guia Troca Refere-se a capacidade de trocar e financiar na cadeia Fincha Para tokens Kaya Na cadeia Kaya Assim que a troca for concluída na Fincha Os tokens Kaya serão transferidos para a cadeia Através de uma ponte fornecida pelo portal Kaya Embora o processo envolva ambas as cadeias O portal Kaya simplifica a realização de trocas De todas as trocas em uma única página De web Para executar as funções de troca abaixo Você precisará de uma conta na próxima rede Kaya E a troca exigirá uma carteira Fincha Essa carteira aqui que eu te mostrei Que é a Dose Vault Também tem conteúdo no meu YouTube te ensinando a criar ela Observação Os tipos de carteiras abaixo São os tipos de carteiras Fincha Suportadas durante o processo de troca E o portal Kaya também oferecerá suporte Às carteiras representativas existentes da ClayTN O mais importante que você precisa ver é isso daqui A Kepler A Kepler, meus amigos É uma wallet incrível Da Cosmos SDK Então ela tem Uma infinidade de blockchains aqui dentro Nossa, tá tudo subindo E isso é muito interessante Os suportes de cadeias que ela dá Então você já entende onde vai estar a própria Kaya E para você fazer o manage do seu portfólio A Kepler é muito boa Então isso vai dar uma possibilidade para a Kaya Muito interessante E eu vou te ensinar a utilizar a Kepler Para você não ficar perdido, tá? E a Kaya já vindo aí com a Kepler integrada Isso vai ser perfeito Etapas de troca de token Observação A imagem abaixa um exemplo de tela do portal Kaya Apenas para os fins ilustrativos E algumas alterações na UI podem ocorrer E aí eles colocaram aqui, ó Como será essa troca, tá? Swap rate Eles estão dando aqui outro swap rate Então você leva a crer que vai ser dependendo do valor Do Fintia para o valor da Klay TN É o que a gente vai ter o swap rate ali Para o Kaya, tá? Porque como a Klay TN é de 1 para 1 para o Kaya A Fintia é muito mais cara do que a Klay TN Isso daí vai ter uma variação Porque se a Klay TN cair A troca do Fintia para a Klay TN será muito maior, tá? Então é importante você saber disso daí Antes de tomar qualquer ação Porque ali você vai ter que fazer uma troca Um bridge de rede E vai depender do valor que estiver o Fintia, tá? E eu não dou recomendação financeira sobre isso Demorou? Deixo essas informações importantes para vocês aqui Você também pode verificar o andamento da sua troca no portal Kaya Aí ele mostra aqui, ó Como que você vai ver a sua troca Apêndice Como funciona a movimentação de ativos dos usuários? Quando a cadeia Kaya for lançada O contrato Ponte de Cadeia emitirá tokens Kaya Com valor igual ao fornecimento circulante de tokens FNSA Os tokens emitidos para esse contrato Só podem ser desbloqueados através do processo de troca FNSA Kaya E não pode ser transferidos Arbitrariamente por ninguém Incluindo a fundação À medida que cada usuário realiza a troca FNSA para Kaya Uma pequena quantidade do suprimento bloqueado é liberado Durante a transição de FNSA para Kaya A cadeia FNSA verá aproximadamente 148 vezes a mudança de quantidade Este processo cria tokens na cadeia FNSA Que são temporariamente iguais em valor ao Kaya Que existem apenas temporariamente E são queimados quando uma ponte faz uma solicitação de desbloqueio para a cadeia Solicitações de ponte são unidirecionais da cadeia FNSA para Kaya E a taxa de câmbio FNSA Kaya E o valor máximo de câmbio são pré-registrados no FNSA Gênesis Eles também estão dizendo aqui que será 148 vezes a mudança de um para outro Então não dá para dizer se essa imagem aqui é relevante Para a gente ver qual vai ser o preço de um para outro Aí eles colocaram uma imagenzinha aqui do bridge de rede Fintia Kaya Aí você vem FNSA Kaya Swap Mint Kaya Mint Burn Kaya Bridge Lucky Up Unlock User Wallet O portal Kaya é seguro E aqui tem um fake E esse fake eu não vou entrar muito nos detalhes Que o vídeo já está bastante longo E para você fazer o Kaya Óbvio que você vai precisar de taxa de gás na Fintia Então você vai ter que usar o Fintia de qualquer modo Aqui eles colocam que FNSA será retirado da lista de algumas bolsas em preparação para troca de token E aqui você consegue ver mais ou menos quando será o final de tudo isso Vamos ver as datas que nós temos aqui Vamos para a BitMart aí Que é uma bolsa até que importante Eles colocam que o depósito acabará dia 31 do 5 E o It Draw vai acabar dia 31 do 7 Então quem tem Fintia Óbvio que o Close Trading vai acabar 31 do 5 também Então esse mês já acaba tudo O depósito, o trading E aí meio que vai ficar travado aí O preço da Fintia nessas bolsas E depois ele será completamente retirado Não vai existir mais Fintia E a única coisa que vai existir é você transformar esse Fintia em Kaya Se você tem staking Não dá mais tempo de você retirar Porque é 7 dias para você retirar E todas as outras bolsas devem estar fazendo a mesma coisa A gente só não tem a notícia ainda Então tome cuidado Tome cuidado ao retirar os seus tokens E achar que vai enviar para alguma corretora Porque ele só desbloqueia depois de 7 dias Então atualmente já praticamente perdemos o prazo de fazer alguma coisa Beleza? Então junto com isso A Dose está trazendo um airdrop Porque ela atualizou sua plataforma E no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso Tá bom? Para comemorar o lançamento do novo desafio Dose estamos realizando um evento de sorteio O Kaya para os usuários com pelo menos um histórico de compra na dose Então se você entrar hoje Dia 27 E comprar pelo menos na dose 100 dólares Você já vai estar participando desse airdrop Para cada compra Você vai receber 60 Kaya Olha que interessante Então sua compra vai sair praticamente free E aí é first come, first service E tem alguns tipos de ranks Quem para tem Citizen Level 1 Pode comprar uma vez E são 3 mil participantes Para quem tem Citizen Level 2 Pode comprar duas vezes São 500 participantes Citizen Level 3 200 vezes Citizen Level 1 Pode comprar Citizen Level 4 Pode comprar 5 vezes E são 100 participantes E aí Se você fizer isso daí Você vai receber o airdrop de Kaya O airdrop está programado para o início de julho Esse é um dos eventos que a Dose está fazendo E no meu próximo vídeo eu vou falar especificamente da Dose Porque já está na hora da gente abrir os nossos dragões do Project Dragon E tentar a sorte ali de catar um dragãozinho dentro da Dose E o Project Dragon era o primeiro nome da Kaya E não menos importante Um dos projetos que lançou dentro da Marbex Que a Marbex também está vindo para essa parada aí Está deixando subentendido algumas coisas dentro da Kaya E o 3KDS O 3Kindons Eu já sou o criador de conteúdo oficial deles aqui Já trouxe muito conteúdo para vocês Também está planejando integrar a Kaya Porque como ele está sendo na Klay TN Ele está sendo feito na Klay TN Ele já está deixando subentendido que ele vai diretamente para a Kaya E aí a gente vai ter algum bridge de rede das nossas NFTs E não fica preocupado Eu vou te ensinar a fazer tudo isso aqui no meu canal E você me acompanha, se inscreve, ativa as notificações Que aí eu vou trazer isso tudo para você Mal posso esperar pelo dia de mostrar a todos publicamente Estou animado Estamos desenvolvendo jogos em vários gêneros Não apenas neste Por favor, espere por isso Hashtag Kaya E não é a primeira vez Eu já trouxe outros vídeos aqui E mostrando para vocês que eles estavam interessados Indiretamente para a Kaya, tá? Então deixo todas essas informações sobre a Kaya Para vocês não cometerem nenhum deslize aí Porque com informação Eu já disse para vocês Informação na Web3 é tudo E com informação você sabe como se posicionar Demorou? E aqui no meu canal Você vê notícias Você vê guias Você vê muita coisa sobre a Web3, tá? E quem está ligado aí Quando chega no final do meu vídeo Eu sempre dou uma palavra-chave Para a galera Para poder utilizar lá na Gauche da Dynasty da O Porque teremos box com mil dólares em USDT Para você pegar, tá? E cada palavra-chave dessa vai te garantir uma box Mas você tem que comentar para você receber essa box, tá? Porque vai ter um sisteminha ali Que você tem que verificar o seu comentário, tá? Dentro da Gauche Então não esquece Você tem que comentar aqui, tá bom? Ao comentar Você já vai estar participando, demorou? Então galera É o seguinte Gente, a palavra-chave aqui vai ser Caia Demorou? Escreve aí no comentário Caia Que quando lançarmos a box da Dynasty da O Com essa palavra-chave E o seu comentário Você vai poder resgastar algumas boxes aí Eu fico por aqui Só que o dedão no like Valeu, valeu E até o próximo vídeo Fui! Fui!